A quinta colheita do milho está aberta no Rio Grande do Sul. Segundo o informativo conjuntural da Emater, a colheita chega a 30% da área plantada no estado. Alta produtividade e bons preços animam os produtores para esta safra. A expectativa é de que sejam colhidas cerca de 6 milhões e 800 mil toneladas do grão. As produtividades acima das médias projetadas chegam a até 10 mil quilos por hectare em alguns casos. O preço da saque está entre 30 e 40 reais. A colheita foi aberta na sexta-feira no município de Condor, região noroeste do estado, nas sementes Costa Beber. O governador José Ivo Sartori e outras autoridades participaram do evento. Tudo aquilo que você estuda, lê, observa, às vezes não é o suficiente. É preciso subir numa máquina, é preciso chegar numa propriedade, é preciso perceber o que as famílias fazem, o que elas traduzem de positivo na sua ação e na sua capacidade de enfrentar desafios permanentes, construindo novos tempos e novas realidades. É a uva, é o milho, é o arroz, é a soja, é o trigo, enfim, a gente sabe que é esta área que solidifica e dá bastante estrutura para o nosso produto interno bruto no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o quarto maior produtor do grão, ficando atrás de Mato Grosso, Paraná e Minas Gerais. O milho é o principal insumo na produção de proteína animal e é utilizado também na alimentação humana e na produção de biocombustíveis.